Neste sábado, amanhã, será realizado o dia D da campanha de multivacinação aqui em Piuí. A ação busca reforçar a proteção contra diversas doenças. O repórter João Vitor Emanuel está ao vivo com Rosilene Melo, coordenadora de Vigilância em Saúde. Bom dia, João! É com você! Bom dia, Edgar! Bom dia para você e para todos que nos acompanham. É isso mesmo, estou aqui na Secretaria de Saúde, juntamente com a Rosilene, que é coordenadora aqui de Vigilância em Saúde. E também com a One, que é coordenadora da Central de Vacinação. E nós vamos falar sobre esse dia D da campanha de multivacinação. Rosilene, bom dia! Obrigado por falar com a gente. Rosilene, onde que vai ser? Que horas que começa? E até que horas que vai esse dia D de vocês? Vai ser na Central? Conta para a gente. Bom dia, João! Bom dia, ouvintes da 100,3! Então, esse mês de novembro, nós estamos realizando a campanha de multivacinação, que teve início dia 4 de novembro e vai até dia 29 de novembro. Amanhã, nós estaremos realizando o dia D dessa campanha. Esse ano, nós vamos fazer na porta do parquinho municipal, de frente à Santa Casa, se não estiver chovendo. Porque se estiver chovendo, nós vamos transferir o evento para a Feira Livre. E amanhã, a gente pede para as mães, né? Estarem levando seus filhos para estarem vacinando. E no local, vai ter pipoca, algodão doce, pula-pula, para as crianças se divertirem. Que bacana! E que horas reforça para a gente, Rosilene? É de 7 às 17 horas. Nós estaremos lá nesse local. Certo. E, Wani, fala para a gente sobre a imunização. Quais que são as vacinas que estarão disponíveis? Bom dia, João! Tudo bem? Bom dia aos ouvintes, né? Olha, a vacina, ela vai contemplar todas as faixas etárias, de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, né? Ou seja, as crianças, nós estaremos colocando o cartão dela em dia. Se tiver necessidade, vai tomar uma hepatite A, uma triviral, uma febre amarela, uma meningite, a CWY, penta, VIP, né? A VIP que foi introduzida agora, como injetável, porque antes era gotinha, né? Era o Zé Gotinha. Então, agora, a paralisia infantil, agora, ela é injetável, vai fazer parte do calendário, né? E também, a gente estará imunizando todos os adolescentes, de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, com as vacinas meningite, a CWY e a HPV. Bacana, né? Isso, ótimo. É um momento, uma oportunidade, né? Esse sábado, para que os pais, aqueles que trabalham durante a semana, aproveitar, né? vacinar a criança e levar ela para brincar, também. Sim, é uma ótima oportunidade. E, em relação à documentação, o que precisa te levar? O principal é o cartão da criança, porque, infelizmente, não tem como vacinar uma criança sem o cartão de vacina, né? Que é o documento, porque, através do cartão, a gente vai ver todo aquele histórico vacinal e ver qual que é a necessidade, qual é a vacina que precisa ser vacinada. Tá certo, gente. Muito obrigado pelas informações. Obrigado.